Boa noite a todos. Será que dá para acender um pouco a luz da plateia? Porque daqui a gente não enxerga as pessoas. Agora melhorou. Obrigada. Boa noite a todos. Novamente, é um prazer tê-los aqui para esse debate com a gente. Quero agradecer ao MIS, à Folha de São Paulo, também à Diamond Filmes, que cedeu a cópia do filme para a gente assistir gratuitamente. Isso é muito importante para nós, não ter um custo a mais na programação. E agradecer principalmente a presença da Marielle Kellerman e da Tati Bernardi. A Tati dispensa apresentações, mas eu, mesmo assim, faço questão de apresentá-la. Eu vou começar falando algumas palavras sobre o filme para vocês e depois apresento a Marielle e passo a palavra para ela. Depois, quando a Tati for falar, eu apresento ela também. Bem, o filme foi indicado, A Pior Pessoa do Mundo, foi indicado a duas categorias do Oscar, Filme Internacional, representando a Noruega, e Melhor Roteiro Original. Os atores são excelentes, a Renate é maravilhosa, mas o que faz o Axel é um ator excepcional. A capacidade que ele tem de mudar, em poucos instantes, a expressão dele, e comover de uma forma muito leve, é uma interpretação leve, mas muito, muito profunda, que bate na gente. Então, em geral, os atores nórdicos são muito bons, eles conseguem mexer com a gente desse jeito. Não queria deixar de falar isso para vocês. Bom, o filme é um filme que emociona e estimula muito a reflexão sobre a busca do amor, a procura do sentido da vida, e vai apresentar a Julie, que foi a atriz, que é a Renate Hinesvitt, ela foi premiada em Cannes como melhor atriz. E a Julie está no apogeu da juventude, e ela tem essa típica atitude de quem tem todo mundo pela frente. Está prestes a fazer 30 anos e compara a vida dela na atualidade, repleta de possibilidades e escolhas, com a vida de mulheres do passado, que pouco puderam escolher. O filme, como vocês viram, é estruturado em 12 capítulos, além da introdução e do desfecho. Inicialmente, a gente acha que está assistindo uma comédia romântica, leve e bem-humorada. Mas, no desenrolar da trama, a gente percebe que não é uma comédia romântica, embora tenha até momentos leves e bem-humorados. Na minha forma de ver o filme, ele me lembra mais uma epopeia, com mudanças de rumo, reviravoltas, lutas, tropeços, perdas e riscos. Uma sucessão de eventos extraordinários. que provoca admiração e surpresa. É comum, nos enredos épicos, apresentar os feitos memoráveis do herói, ou lendário, feitos memoráveis do herói, e a partir do qual uma coletividade se reconhece. E eu acredito que muitos de nós, principalmente as pessoas que estão, digamos assim, no verão da vida, se reconhecem na Julie. Mas eu acho que hoje a epopeia ocorre principalmente no espaço interior nosso e das personagens, principalmente da Julie. E nessa trajetória, a Julie enfrenta fantasmas familiares, luta com dramas morais, faz escolhas complexas e sente muito medo de errar. Durante a jornada, ela vai reconhecer as perdas, vai procurar minimizar os danos e as culpas. E o que é muito interessante é que ela é capaz de sustentar desejos, apesar da dor que isso pode causar ao outro. E acho que isso é uma atitude de excepcional coragem e honestidade com ela mesma. E ela vai amadurecendo ao encarar a morte e as dores que são inerentes à vida. Ela costuma se colocar em primeiro lugar, não se trai, responsabiliza-se plenamente pelos seus atos, e, no caminhar, ela vai acumulando experiências e vai percebendo as dificuldades e a inexorável passagem do tempo. E eu acho que o filme se trata principalmente da passagem do tempo. O filme termina com a música Águas de Março, aludindo ao término do verão. O diretor, Joaquim Trier, evita, ao final, conclusões definitivas que a gente sabe que nem existem. E, aos 30 anos, a gente se dá ao luxo de fazer experimentações. A juventude acompanhada de um sentimento de onipotência que, em alguns instantes, se vai. Ao sair do cinema, principalmente para quem se aproxima do outono ou do inverno da vida, no meu caso, por exemplo, pode se perguntar no que as escolhas da juventude resultaram. E acho que é a oportunidade que cada espectador tem de escrever um novo filme sobre sua própria vida. E acho que isso é muito psicanalítico, esse movimento de se narrar. E foi esse movimento que eu tive quando eu assisti o filme pela primeira vez. Eu também comecei a me perguntar quais tinham sido as minhas escolhas, o que eu tinha feito com as escolhas que eu tinha feito. E podia deitar no divã ali, naquele momento, e começar a falar para um analista. Bem, agora eu vou apresentar para vocês a Marielle Kellerman. Ela é psicóloga, formada pela USP, psicanalista, membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, atende no consultório já há 16 anos, e ela é cofundadora da DYNAMI, Consultoria em Saúde Mental Corporativa. E ela estuda, entre vários temas, a relação entre sujeito e tecnologia. Boa noite. Meu nome é Marielle. Eu não vou ler aqui tudo, gente, mas só para eu ir seguindo, porque vamos respeitar o tempo que temos, então, para eu não me perder aqui no que eu pensei em falar para vocês. Então, primeiro, eu sou psicóloga, sou psicanalista da mesma sociedade de psicanálise da qual faz parte a Luciana. Eu agradeço o convite para estar aqui hoje. Eu acho que, entre eu, a Tati e a Luciana, acho que a gente tem um interesse em comum aqui, talvez vários, mas esse principalmente, que é de fazer a psicanálise e dialogar em outros lugares, para fora do consultório. Então, me interessa muito estar aqui com vocês hoje, fazendo a psicanálise e conversar aqui com outras pessoas, fora da dupla analítica do consultório. A Luciana faz isso em várias iniciativas que ela tem aqui essa noite. Ela tem um grupo muito interessante de corpo e cultura, que pensa questões da alimentação, do corpo, da moda, em relação à psicanálise. A Tati faz isso em tudo que ela produz. Fala de psicanálise, fala da análise dela. Tati, você é uma voz que... Fala só dela mesmo. Eu acho que... Bom, eu e minhas amigas somos muito fãs, e acho que todo mundo aqui também é. Eu sinto que a Tati faz uma divulgação da psicanálise, muito mais do que muitos psicanalistas. E a Tati fala de questões específicas das mulheres de 40 anos, me identifico muito, acabei de fazer 40. Tenho filhos gêmeos, Tati, da mesma idade da Rita. E, por isso, acho que faz todo sentido estar aqui para ouvir também a Tati falar sobre a Júlia, que é a personagem da pior pessoa do mundo. Eu estou gostando muito da temporada do Meu Inconsciente Coletivo, que você está fazendo, pensando em personagens da literatura, e eu acho que é um pouco isso que a gente vai fazer aqui essa noite. Eu não vou me propor a comentar questões técnicas do filme, não tenho informação em cinema, mas o que a Lu já falou aqui, que a Renate Hensby ganhou melhor atriz em Cannes, eu sei que vocês acabaram de assistir o filme, e eu acho que talvez aqui a gente já tenha assistido mais vezes, quando a gente acabou de ver o filme, ainda demora para sentar um pouco dentro da gente, mas eu vou convidá-los, então, ao invés de fazer uma interpretação da personagem, eu vou convidar vocês aqui para fazer um caminhar comigo e convidar vocês a fazer um exercício que a gente faz no consultório com paciente, e pensar esse filme como se fosse um sonho, ou como se fosse um relato de uma paciente que está no consultório, deitada no divã, nos contando isso que a Júlia conta no filme, as coisas pelas quais ela passou. Quando a gente está atendendo uma paciente, eu vou falar aqui, propositadamente, no feminino, porque a plateia é a maior parte de mulheres, a gente vai falar aqui de uma personagem feminina, e acho que isso faz sentido, porque esse filme fala de uma mulher do nosso tempo, de hoje, em um determinado lugar. O filme começa falando que vão ser 12 capítulos, um prólogo e um epílogo. Então, é um filme que já fala de onde ele parte, e ele parte do tempo. E ele já nos diz que é um tempo meio longo. Acho que todo mundo tem a sensação, no começo, nossa, 12 capítulos. É um pouco comprido, e acho que faz todo sentido que seja assim, porque ele está falando do tempo. Quando a gente está com um paciente no consultório, um dos elementos que a gente usa, além da teoria, é como aquilo que o paciente está nos falando, aquilo que a gente está vivendo ali, naquela interação, como que aquilo bate em mim. Então, se aquela paciente está me falando alguma coisa, e eu me sinto com raiva, se eu me sinto com sono, se eu me sinto irritada, seduzida, interessada, esses elementos da minha reação interna, das notícias que o meu mundo mental me dá, são elementos muito importantes para a compreensão do que está acontecendo naquela dupla. não só do que o paciente ou a paciente está me contando, mas da relação que está se passando ali. Quando Freud começou a pensar a psicanálise, lá no começo de 1900, as reações do analista eram consideradas como interferências não benquistas no campo. E a psicanálise foi caminhando, a técnica, a teoria, e hoje em dia a gente entende que aquilo que eu sinto é uma parte importante para eu entender o que o paciente está me comunicando. Então, tendo dito isso, eu vou contar para vocês como o filme bateu em mim e convidar vocês a pensar, mesmo que talvez tenha gente que já tenha visto antes, mas mesmo quem viu agora, o que o filme foi ressoando dentro de vocês. Como se fossem cenários de radar que a gente tem notícia que bateu em algum lugar porque voltou e nos disse que tem alguma coisa ali. Então, vamos lá. O filme começa falando sobre os 12 capítulos, sobre essa ideia do tempo, e a gente tem de início uma sensação de demora, e acho que isso é bastante proposital. Dessa forma, o filme fala sobre o que ele vai falar, sobre o tempo, o tempo na vida da Julie e um tempo contemporâneo também. A Julie é uma personagem que não poderia acontecer em outro momento, porque ela está inserida em um país, a Noruega, no caso, e um tempo em que existem operações e discussões da cultura sobre os limites do humor, o privilégio dos homens, o feminismo, as preocupações com o meio ambiente, as preservações dos povos originários, o papel da mulher no mercado de trabalho, as escolhas das mulheres enquanto serem mães ou não. Isso é algo de hoje, não é algo de outro tempo. E aqui eu vou só falar, é a única citação, eu juro que eu vou fazer. O Agamben, um filósofo italiano, ele tem um texto que chama O que é o Contemporâneo? É um texto de 2009. E ele fala assim, ser contemporâneo significa suspender o topos temporal e tentar compreender o que está de fora e dentro de si. Para Agamben, a contemporaneidade é uma relação singular com o tempo. Nela consta um movimento de aproximação e afastamento, sendo que os que estão completamente imersos no seu próprio tempo não podem ser considerados contemporâneos, porque não conseguem vê-lo. Em outras palavras, pessoas que estão plenamente aderidas à sua época não realizam uma interpretação crítica, não produzem um estranhamento do que é visto no cotidiano da política e da vida social e não podem ser consideradas contemporâneas. Isso porque o contemporâneo é justamente o posicionamento crítico que aponta as feridas de uma época e submetem-se a suturá-las. A Tati, quando ela permanentemente fala nas colunas, no podcast, as coisas que ela não entende sobre o que acontece agora, eu me identifico muito, a gente tem a mesma idade, e ela fala muito isso, os jovens, ela está fazendo esse deslocamento que nos ajuda a enxergar a cultura onde a gente está. Porque, para entender esse tempo, exige uma espécie de estrangeirismo, de exclusão para observar. Fazendo uma comparação boba, vocês já perceberam como a gente consegue notar muito bem a moda quando a gente olha para fotos antigas, de 10 anos atrás, de 20? Se vocês chegarem em casa hoje e alguém perguntar como as pessoas aqui estavam vestidas, vocês vão falar, normal, não tem nada a se dizer sobre isso. Agora, quando a gente olha uma foto de 30, 20 anos atrás, a gente vê o cabelo, a barba, a cor da roupa, a decoração da casa. Então, exige um certo deslocamento no tempo para a gente conseguir observar. Então, me parece que a pior pessoa do mundo pode ser visto assim, como uma obra que apresenta o tempo nesse sentido contemporâneo que propõe o Agamben. Então, vamos ao filme. Vamos começar e vamos juntos. Aqui vou dizendo para vocês como isso bateu em mim. Eu não tenho pretensão em dar conta dos 12 capítulos de maneira nenhuma. Não tenho, nem quero saturar a compreensão de vocês. É para a gente abrir umas possibilidades de pensar. Então, a Júlia era uma ótima aluna. Ela começa fazendo medicina. Aí ela para, porque ela entende que não é isso. Ela vai fazer psicologia. Aí ela para, ela começa a fotografar. E aí ela conhece o Axel, que é um homem mais velho, que já tem uma carreira mais determinada. Nesse começo do filme, me deu uma certa raivinha dela. Não sei se alguém sentiu a mesma coisa. Eu senti uma certa preguiça que veio assim na minha cabeça. Ela pode entrar na medicina e largar, mudar de curso, parar e trabalhar em qualquer lugar, porque na Noruega pode. Vai fazer isso aqui no Brasil. Bom, eu observei essa raiva e deixei ali de canto. Isso é um exercício que a gente faz com o paciente também. A gente sente uma coisa e fala, tá, senti isso, deixa aqui e depois eu penso. Aí ela conhece o Axel e ele diz que, se eles seguirem juntos, vão se apaixonar e que um deles ia se machucar, porque eles estão em momentos diferentes da vida. E o Axel diz para ela, você tem que ser livre para experimentar as coisas. e ela escolhe ficar. Quando ele diz essas coisas que me parecem, do meu ponto de vista, muito realistas, do ponto de vista de um homem um pouco mais maduro, que já esteve no lugar da Julie e já está em um outro momento agora, e aí ela se apaixona por ele, eu fiquei com uma nova raiva, que aí eu vou explicar por quê. Porque eu senti que o filme estava me apresentando uma personagem feminina, como muitas outras personagens femininas do cinema e da literatura, que são apresentadas como mulheres que não sabem o que querem ou que querem só aquilo que elas não podem ter. Numa linguagem psicanalítica, histéricas, desconectadas do próprio desejo. Eu lembrei, só para dar um pouco de exemplo de por que me incomodou, e eu pensei isso no começo do filme, eu lembrei da Madame Bovary, e eu lembrei daquela personagem feita pela Scarlett Sorensa em Vicky Cristina Barcelona, que eu acho maravilhoso esse filme. Essas mulheres, que ao se deslocarem do que é desejado para elas e por elas, elas ficam assim como borboletas ao vento, e são mostradas como levianas e inconsistentes. Aí depois eu fico pensando, será que essas personagens femininas, na cultura, na literatura, no cinema, elas foram contadas assim, porque elas foram contadas pela perspectiva dos homens? Pode ser, talvez, não sei. Então ficaria algo assim, se a mulher não deseja aquilo que ela deveria desejar, se apaixonar, casar, ter filhos, então significa que ela não sabe o que ela quer. E ela fica uma personagem que se desloca entre ser infantil, leviana, perigosa e até cruel. Eu revi recentemente Ligações Perigosas, o papel que a Glenn Close faz de uma marquesa que não pode assumir o amor que ela tem pelo personagem do John Malkovich, ela fica brincando com as pessoas como se fossem marionetes. Eu não quero entrar em detalhes, mas só para vocês me acompanharem, por onde correu minha cabeça nesses personagens femininos que vão do infantil até parecerem maléficas nas suas relações. E eu fiquei com essa nova raiva e deixei ali. Aí a Julie vai com o Axel para a casa dos amigos, que tem filhos, e tem um incômodo nessa cena. É uma cena, é um momento bonito, mas tem um incômodo. A beleza da Julie causa um constrangimento entre as esposas, entre os amigos do Axel. E aí tem aquela cena daquela criança correndo, aquela mãe correndo atrás daquela criança. Eu acho que essa cena grita dentro das mulheres todas que são mães e as que não são, porque quem que quer ficar correndo atrás de uma criança que não quer tomar banho e não quer ficar tomando vinho conversando. Mas essa cena, ou pelo menos todo esse convívio ali da Julie com esses amigos que estão nesse outro momento da vida, ela não é mostrada de um jeito simplista e banal. Não é só ruim. Não é só ai que saco ter filho e colocar a criança para dormir. Também tem outras cenas que tornam essa situação muito mais complexa e delicada. Então, tem o Axel desenhando com as meninas, tem um casal brigando, mas depois fazendo as pazes. E aí a Julie se coloca num lugar de não responder aquelas pressões que estavam sendo pedidas para ela. As pessoas ficam perguntando, o que você faz? Você quer ter filho ou não? E aqui eu acho muito interessante que a resposta dela não é, eu não sei. A resposta dela é, eu não tenho ainda essa resposta pronta. E aí eu acho que fica muito interessante. Começa a ficar muito interessante. Aquela cena em que ela fica no casamento e ela vai brincando com o Envid, para mim a Julie está brincando com o erotismo, com a liberdade dela. O que é, o que pode ser considerado uma traição, o que pode não ser? Ela se pergunta se é possível ser feminista, gostar de sexo oral. Aí tem a festa de 30 anos, em que o pai não vai. O término do Axel com ela, ele pergunta para ela onde você vai morar. E aí eu quero dividir com vocês o que eu pude dar sentido para essas minhas raivas e meus incômodos. desde o começo, que era aquela coisa de na Noruega é fácil, vai fazer isso aqui. Eu pensei que a Julie era uma mulher, chegando aos 30 anos, no ano de 2021, num ambiente suficientemente bom. E aqui eu peço um pouquinho de paciência de vocês para me acompanhar num conceito teórico que é muito bonito, na minha opinião, do Winnicott, que é um psicanalista inglês. O Winnicott fala que todos nós, todos os sujeitos humanos, somos como bulbos de narciso. ele usa uma metáfora que é bonita, que é como se fosse um bulbo de uma florzinha. E ele diz que, então, todo sujeito tem em si a potência de se tornar tudo o que um ser humano pode se tornar. E como que isso é possível, isso depende de um ambiente suficientemente bom. Para o Winnicott, um ambiente suficientemente bom, no início, é a relação com a mãe, mas depois vai se estendendo para ambientes mais amplos, sociais. E o que é um ambiente suficientemente bom? É um ambiente que facilita sem invadir. Apoia sem invadir. Não sei se vocês lembram, no comecinho, quando a Julie vai falar para a mãe dela que ela vai mudar de novo de escolha, a mãe dela fala, está bom, se você for levar isso a sério. E aí eu fiquei pensando que, para o Winnicott, o que é um bom desenvolvimento que é proporcionado por um ambiente suficientemente bom? A gente tende a falar, quando a gente fala de psicanálise, a gente tende muito a falar de psicopatologia, de tratamento, sofrimento e dor, mas a psicanálise também tenta, em alguns momentos, falar sobre o que é bom, o que é significativo na vida. E aqui, na minha leitura pessoal, é a coisa mais bonita e original do pensamento do Winnicott, porque ele diz assim, que o que faz uma vida ser interessante e valer a pena é desenvolver um sentido de autoria sobre as nossas escolhas. Então, se a gente tem uma experiência de criatividade, de criar coisas próprias. O Winnicott não fala de uma contribuição original ao mundo, não é uma questão de ganhar o Prêmio Nobel com uma invenção que nunca foi feita antes, não é isso. Vocês aqui hoje, então, provavelmente cada um vai sair daqui com uma interpretação própria do filme, a partir das suas vivências, do que vocês viram, do que vocês vão ouvir aqui da gente. E essa é a ideia. A ideia é que você assiste um filme e você torna ele pessoal para você. Essa é a experiência de criatividade da qual fala o Winnicott. É um paradoxo. Ele diz, eu crio o mundo que está ali, eu torno ele pessoal para mim. Então, ninguém aqui fez esse filme, mas para cada um aqui, cada um vai sair com um filme próprio dentro de si. Essa é a experiência de criatividade que o Winnicott fala. E eu acho que é disso que esse filme fala. Ele fala de uma mulher que vai tendo, aos poucos, a possibilidade de criar escolhas autorais para si mesma. E eu penso a Noruega aqui como um símbolo desse ambiente suficientemente bom, pensando que, em 2021, saiu a lista do INTE Desenvolvimento Humano dos Países, a Noruega em primeiro lugar, o Brasil em posição número 84. Tem uma coisa que foi me ocorrendo ao longo do filme, eu não sei se as mulheres aqui, eu perguntei para o meu marido, ele falou que nem pensou nisso, eu não sei se é uma experiência feminina. Eu fiquei, em muitos momentos, achando que a Júlia ia ser agredida. Não agredida fisicamente, mas verbalmente. Então, ela está saindo com o cara lá de um dente dourado, com a cara meio de neonazista. E aí ela dá em cima do Axel na festa e tudo bem. Ela fala que vai embora para casa, ela chega de manhã, que ela fica lá no casamento. Ela fala que vai terminar com ele, ele pergunta se vai morar onde. Em nenhum momento ela é agredida. E aí estou falando da minha experiência pessoal e do que eu escuto das minhas pacientes no consultório. O que seria essa conversa entre um casal brasileiro? E aí eu estou pensando no ambiente muito mais machista e perigoso para nós, mulheres, que a gente vive aqui. Então, o Winnicott diz desse ambiente suficientemente bom e eu acho que é disso que fala esse filme. E é isso que eu senti raiva, porque eu fiquei com inveja. Acho que foi isso que aconteceu comigo. Porque eu acho que mesmo qualquer mulher brasileira, das mais privilegiadas, eu me considero entre as muito privilegiadas, não tem esse ambiente tão seguro quanto a Júlia tem. Imagina uma mulher brasileira convidar um homem para vê-la fazendo xixi em uma festa. A boa vida dela. Eu pensei, imagina uma mulher brasileira, ela fala para o Envid assim, você quer servir café até os 50 anos? Ele responde, isso é ofensivo, eu não sei o que dizer. Eu fico encenando essa conversa que eu teria com qualquer namorado quando eu tinha 20 anos, como ela seria muito diferente disso. Então, só para acabar, a morte do Axel, se a gente fosse pensar o filme como um sonho, eu acho que é o fim desse tempo, que é um tempo de muita beleza, de muita leveza e de todas as possibilidades. Quando a gente escolhe uma coisa, a gente perde todas as outras. Então, o Axel, a morte dele me vem como uma ideia de melancolia, como alguma coisa que termina, mas de uma forma muito bonita, quando termina com Águas de Março. E aí eu deixo para vocês aqui a ideia do que é a pior pessoa do mundo, para a gente conversar depois. Obrigada. Eu vou agora passar a palavra para a Tati, Tati Bernardi. Eu sei que ela dispensa apresentações, mas nós estamos sendo filmados, e vai para o YouTube, eu vou apresentar mesmo assim, brevemente. A Tati é escritora, roteirista, colunista, cronista, resenhista, podcaster e redatora. E atualmente faz formação em psicanálise. Tem oito livros publicados, sendo que três são pela Companhia das Letras. E o livro Depois, a Louca Sou Eu, que foi lançado em 2016, foi um best-seller, vendendo cerca de 45 mil exemplares. Ela é colunista da Folha de São Paulo, há oito anos, foi redatora da Rede Globo, por 13. Ela ainda tem uma coluna de resenhas de livros na Folha e o podcast Meu Inconsciente Coletivo, onde ela entrevista psicanalistas e brinca que está em uma sessão de terapia aberta ao público. E o seu podcast, Calcinha Larga, sobre todas as delícias e perrengues de ser mulher, está entre os mais ouvidos do Spotify. É bem maior o currículo da Tati, mas eu vou parar aqui para deixar ela... Eu queria chamar todos vocês para me ver. Vou deixar agora ela falar. Oi, gente, boa noite. Eu não trouxe nada para ler, estou mexendo péssima, porque elas lêem... Achei que ia falar sobre mim, mentira. A primeira coisa que eu queria falar... Primeiro, eu fiquei fascinada com tudo o que você falou, eu queria já te convidar para o meu podcast. Achei sensacional. Eu fiquei pensando por que a Júlia é a pior pessoa do mundo. Inclusive, isso que você falou do cinema, como que apresenta a mulher, é sempre mais histérica. Eu fiquei pensando o quanto o cinema também não apresenta a mulher como sendo a sofredora largada. E a Júlia larga todo mundo. É por isso que eu fiquei com raiva dela. Porque eu fui tão largada aos 30 anos, e eu ficava... Nossa, o que tem que ter? Que charme é esse que tem que ter para os homens ficarem encantados, e você simplesmente... Enfim, me parece que ela é uma pessoa muito investida nela própria, narcisicamente falando. Na verdade, eu vim cheia de perguntas, como vocês são psicanalistas. Então, primeiro de tudo, vou lançar aqui milhares de perguntas. Então, primeiro, se esse pai tão ausente faz com que ela... Talvez demore um pouco para entrar no que seria um amor mais maduro. Se bem que eu não acho que ela demora, porque ela conhece o quadrinista, já mora com ele uns anos, depois se encanta por outro, já vai morar com ele também. E, nessa idade, essas relações duram um, dois, três, quatro anos mesmo. Não é uma coisa assim. E eu fiquei com essa dúvida da pior pessoa do mundo. Me incomodou muito isso que você falou de se irritar, da inveja, essa possibilidade que ela tem de escolher profissões. Eu fiquei pensando sobre isso. Até quando eu coloquei no Instagram vou lá comentar o filme. Eu, até os meus 30 e poucos, não, até uns 26, os meus pais ainda me ajudavam muito financeiramente. Dava aquela... Cartão de crédito, dava uma estouradinha. Porque era isso. Eu tentei ser redatora publicitária, ainda não era isso. Queria ter feito psicologia, mas minha mãe falou que eu não ia ganhar dinheiro com isso. Desculpa aí, todo mundo. Aí fui fazer marketing, achei um saco. Aí queria ser escritora, ganha menos dinheiro ainda. Aí, quero trabalhar com cinema. Ah, sou deslumbrada. Então, tinha uma coisa assim, da minha família não aceitar muito os meus rompantes artísticos, o que me fez ficar um pouco perdida. Agora, sobretudo, a inveja que eu senti, que você falou muito da inveja, é justamente desse... Você falou lindamente desse ambiente que apoia e não invade, que na Noruega é muito mais fácil do que no Brasil, porque o desespero da minha mãe, até quantos anos eu vou sustentar essa desgraçada ganhando eu uma porcaria? No caso de mamãe, ganhava uma porcaria, e eu ganhei porcaria por muitos anos. Hoje em dia eu estou melhorzinha. E tinha uma pressão, assim, de já decidir, já ganhar a grana, e acabou que agora, com 40, eu fui estudar psicanálise, que é uma coisa que foi proibida para mim. A minha primeira coisa aos 17, eu não sabia que tinha uma diferença entre psicologia e psicanálise, eu super achei que, no primeiro ano da faculdade de psicologia, eu já ia abraçar Freud e dormir de conchinha, eu não sabia muito a diferença, mas minha mãe falou, não, você vai ler essas coisas, você vai achar que você tem tudo isso, é melhor você nunca ler nada sobre, nada de psicanálise. Então, aos 40, eu estou com 43, vou fazer 43 depois de amanhã, mas agora que eu comecei a estudar, o que eu queria ter decidido aos 17, porque me foi cobrado aos 17, já escolhi uma profissão que desse dinheiro. E tem uma coisa específica que acontece comigo, que eu sempre faço crônica sobre isso, que é um trauma que eu tenho, que é o jovem, ela nem é tão jovem assim, ela é uma mulher de 30, é jovem para a caceta, acho que já até foi uma frase meio invejosa minha. Mas eu tenho o bode daquelas pessoas assim, eu tirei cinco anos sabáticos para viajar pela Europa, que é aquela coisa do dinheiro do avô, da herança, que eu não tive esse avô, não tive nenhum tio, não tive nada. Então, com 17, eu já tinha que ganhar dinheiro. Então, isso também me incomodou um pouco. Agora, esse filme, ele me lembrou o Francis Rá, não sei se vocês viram, que é, primeiro, uma aposta numa personagem mulher que é super sedutora, um pouco perdida, e que está na idade para ser um pouco perdida, que é uma delícia, e que é uma aposta numa mulher tão fluida, tão livre, eu acho isso uma coisa tão legal de um cinema apostar, porque, geralmente, é a sofredora, é o homem que abandonou, é o quanto a mulher... E é uma mulher que está ali, curtindo a vida, e que, às vezes, pode parecer... Eu venho de uma criação dos meus pais que eles tinham um pavor que eu fosse vagabunda, que eu fosse preguiçosa. Eu não sei como está hoje em dia esse desespero que tinha do filho virar um filho que, sei lá, que fuma tóxico ou não trabalha. Então, eu lembro que eu estudava período integral na escola, eu entrava às sete da manhã, saia às cinco da tarde, e eu queria chegar em casa e deitar um pouco, descansar. E a minha mãe entrava no meu quarto e falava, o que é isso? Que preguiça! Vai fazer alguma coisa! Eu não tinha sossego, sabe? Isso me transformou hoje em uma pessoa que não consegue não ser perseguida pela uma cabeça que não para um segundo. Então, eu deito para... Ontem, eu estava num dia que era um dia que eu podia relaxar, minha filha foi dormir no pai, e eu já tinha entregado um monte de trabalho, eu deitei para ver uma série oito da noite, e eu fiquei pensando como que eu podia transformar essa série num tema do podcast, virar uma crônica, virar uma outra série que eu vou inventar. eu não consigo... A criação que eu tive foi uma criação para nunca relaxar e me associar com muita culpa a prazer. Essa é a criação que eu tive lá na década de 80, 90. Então, acho que isso também me irritou nessa mulher que tem o apoio dos pais para testar vários trabalhos. Enfim, eu acho que a pior pessoa do mundo, é muito doido esse nome desse filme. Será que foi mal traduzido pelo Brasil ou esse nome é esse nome mesmo? Porque será que um homem machista traduziu como a pior pessoa do mundo, um brasileiro? Porque será que na Noruega chama uma encantadora senhorita? E algum brasileiro bem machista falou, vamos meter a pior pessoa do mundo aí? Porque eu não estou lidando com essa liberdade dessa mulher. Chama a pior pessoa. Chama a pior, então temos esse machista na Noruega também que se incomodou muito, que inclusive é o diretor. É uma frase... Ele fala para ela. É sobre ele se sentir a pior pessoa do mundo porque ele não fazia as mesmas escolhas que a namorada dele. O primeiro? O David. Ele tinha aquela... É verdade, ele fala isso. Ele fala, eu me senti a pior pessoa do mundo. E ele fez também as escolhas dele. Eu acho que a pior pessoa do mundo é aquela que faz escolhas... No olhar do outro pode ser egoísta. Sim. Sim, ou seja, é uma pessoa livre. Sim. Eu pensei isso também. Nessa frase que ele fala, ele fala, eu devia... não devia aguentar. Ele fala algo assim, no sentido dele se entregar àquela paixão que ele estava sentindo pela Júlia. Eu sou a pior pessoa do mundo? Eu pensei nesse sentido, a pessoa que está comprometida com o próprio desejo. Será que essa é a pior pessoa do mundo? E é incrível como ela incomoda o primeiro que fala, você tem que viver coisas, eu vou me ferrar na sua mão, e incomoda o segundo, você é tão livre para escolher, e eu me sinto um cara inferior perto de você. Ela vai incomodando. Enfim, mas as perguntas que eu queria lançar para os psicanalistas é se esse pai, de repente, deu uma complicada na vida amorosa dela. E uma coisa que eu achei muito bonita é que isso que você falou da morte do... É a Axel, não é? Como quando a gente escolhe, a gente perde todo o resto, ela perde ele para sempre quando ela escolhe, não ficar com ele. Não é por isso que ele morre, mas é um pouco isso. Eu achei isso muito... Porque isso dela querer ter 20 profissões ao mesmo tempo é típico de uma mulher que não quer perder nada, porque daí ela pode ser médica, fotógrafa, psicóloga e vender livro, porque eu não entendi nada, porque ela começa com três profissões, ela vai ali, enfim. Acho que é isso, gente. Eu queria ouvir vocês um pouco agora. Tem um microfone ali, olha. Ainda esse microfone não vai poder circular, acho que a partir do mês que vem ele vai circular. Então, quem quiser fazer pergunta, se puder ir até o microfone, ou se tiver bastante voz, pode gritar da plateia também, sem problema nenhum. Eu queria dar uma resposta para a Tati. Tati, eu acho que ela tinha um certo problema com vínculo. Acho que é verdade aquela coisa que o Axel fala, quando a coisa aperta, você pinica, você pula. Acho que sim, e provavelmente tem a ver com essa experiência. Eu, com a minha psicanálise, me levaria, eu pensaria isso. Não, ela teve um pai que não conseguiu abraçá-la completamente. Se dá a mesma roupa que deu para outra filha, que mente o tempo todo sobre ela, que ele não aguentou. Acho que, às vezes, ela também não aguenta. Só que, com a experiência da morte, eu tenho a impressão que ela muda de nível com a morte dele. Ela tem mais profundidade. E o filme muda, o filme fica mais rápido. Eu acho que a dor amadurece muito ela, porque, quando ela fotografa ele ali já no final da vida, depois entendemos que ela se tornou uma fotógrafa. Ela escolhe um pouco, e acho que ela escolhe a partir da dor que a morte dele causa. Uma última coisa que eu queria falar é que todas as pessoas que eu conheço que viram esse filme falam, nossa, eu me vi tanto nesse filme, parece a minha história, parecia que eu estava vendo um documentário sobre a minha vida. E ela é uma atriz tão natural que parece que ela está meio num reality show da vida dela. E que eu acho que isso é muito... Uma crise que eu tive em algum momento da minha carreira, de... Eu fico me narrando o tempo todo. No podcast eu falo de mim, na minha crônica eu falo de mim, no meu livro eu falo de mim. E uma coisa que me acalmou um pouco nesse sentido de se era uma pira egocêntrica insuportável é que, quando a gente tem a necessidade de se auto-narrar com muita verdade, principalmente contando furos e fraquezas e fracassos, a gente está falando um pouco de todo mundo. Não é tão egoísta, não é tão pira egóica. E eu acho que o bonito desse filme é... Eu me vi em vários momentos, em várias situações. Então, esse se auto-narrar é muito narrar todo mundo. Não sei se vocês concordam com isso. É um pouco... Dá notícias de ser humano. Eu concordo com você. Acho que você vai... O seu estilo, mas mesmo aqui, aqui menos. Você vai expondo uma espécie de absurdo humano, de ridículo humano. Mas eu acho que tem a intenção de, de certa forma, fazer as pazes com isso. Ao mesmo tempo expõe, ao mesmo tempo faz as pazes. Então, acho que mais ou menos por aí. Minha resposta para você. No começo do livro da Malala, não sei se vocês já leram, que ela conta a história dela, que ela sofreu aquele atentado, tem uma frasezinha que ela fala assim, eu vou contar a minha história, não porque ela é excepcional, mas porque ela não é. E eu acho, Tati, que é isso que você faz. E eu acho que o Freud contava muito os sonhos dele, histórias dele no que ele escreveu. Então, eu acho que quando a gente fala de algo profundamente pessoal, não tem como a gente não lançar contato com todo mundo, porque existem experiências que as pessoas se identificam, não tem como. E eu acho que a raiva e a inveja que eu senti da Júlia, porque eu acho que ela tem, e eu concordo, eu acho que o pai, para mim, entrou com esse ambiente suficientemente bom, porque para o único de suficientemente bom, não é tudo bom, tem falha. E ela tinha essa falha do pai, um pai que deixava muito claro que ele tinha escolhido outra família, mas que ela tinha todo um outro arsenal narcísico para lidar com essa situação, que ela vai desenvolvendo ao longo do tempo. Essa coisa dela pipocar e sair da situação difícil, ela não faz isso com a Axel no final. Ela fica com ele. E é duro, difícil de ver. Ele morrendo, ele doente. Se alguém já teve contato com alguém que está com câncer, é difícil de ficar perto. E ela consegue. Então, eu vejo isso como um processo de amadurecimento e de integração dessas mortes. Quando o Axel fala, tem coisas que eu lembro de você e que só eu sei, e, quando eu morrer, isso vai acabar junto comigo. Isso é muito melancólico. E, automaticamente, o outro cara vira um molecão. Que era um... Enfim, ela entende que fez uma escolha ali. Ela própria não estava preparada para uma relação tão madura, com tanta conversa. Ela fala que não tem com quem conversar. É muito bonito mesmo essa passagem do filme. Tem uma pessoa que quer falar. Pode se apresentar para a gente, por favor. Oi, meu nome é Gabriela. Dá para ouvir? Eu sou arquiteta, escritora, tentando ser. Mas, enfim. Eu tenho uma pergunta que é meio oposta à pergunta da Tati. E acho que eu desmarquei minha sessão de análise para estar aqui hoje. Ainda bem que é amanhã de manhã. Mas, assim, na minha análise, muitas vezes eu falo dos homens, do meu pai, etc. E nunca aparece a minha mãe. E aí a Tati perguntou a relação com o pai. E aí eu fiquei pensando nessa mãe que só aparece nessa cena, nessa única cena, tão precisa, que a Marielle falou que é o bom o suficiente, que apoia, que, enfim, coloca ali. Qual é o papel dessa mãe? E aí, mais do que isso, assim, por que a gente, como mulher, tem tanta dificuldade de elaborar essa relação com a mãe e com a gravidez? Então, assim, todos os meus temas de análise aqui... Estou ferrada, estou ferrada. Eu ia querer sair, não vou conseguir sair, eu vou para casa chorar. Mas é isso que eu queria falar, enfim, colocar. Não sei se é uma pergunta. É isso. Gente, eu estou há 15 anos falando da minha mãe na análise, nunca falei do meu pai. Vamos se abraçar. Bom, a mãe da Júlia aparece no aniversário dela também, quando ela faz o bolo, e ela meio que fala um pouquinho mal do pai, sei lá. Ela aparece nesses dois momentos, assim. Eu não sei responder sobre a sua análise, ainda bem. Não tenho a menor ideia. Mas a minha experiência de análise é que eu passei muito tempo falando do meu pai também. E eu tinha a impressão que a minha mãe era tão perto, era tão grudada, que eu não conseguia ver. Que era tipo um ponto cego, porque estava muito perto. E eu acho que eu consegui falar mais da minha mãe quando eu engravidei. Aí foi um outro momento. Então, sei lá, fiz 20 anos de análise. Acho que 18 eu falei do meu pai. E depois da minha mãe. Eu acho que no filme a mãe dela aparece pouco, mas ela aparece como essa pessoa que está ali. E está ali. Eu acho isso muito bonito do que o Winnicott fala, que ele fala que o ambiente suficientemente bom ele proporciona sem invadir. Ele não está ali. Ele não está na frente. Quando ela fala que vai terminar com a Axel, ele fala assim, vai morar onde? Com a minha mãe. Então, aquela mãe está ali, em algum lugar presente, como objeto interno, me parece. Tem mais perguntas? Oi, boa noite. Meu nome é Paola. E eu fiquei com raiva da Júlia porque ela não tem amigos, aparentemente. Desculpa, mas nenhuma mulher chega aos 30, 35, empoderada, livre, etc., sem uma cena, tomando um vinho com as amigas e falando sobre situações, etc. Não tem amiga. Para mim, foi a coisa mais surreal do filme. Eu entendo que a gente está falando sobre a psicanálise, etc. O filme, com certeza, fala sobre isso. E aí a gente fala sobre o pai, a gente fala sobre os relacionamentos amorosos, etc. Mas me pareceu absolutamente surreal eles não abordarem o tema de que os amigos são um grande suporte para tudo isso. Foi muito estranho para mim. É verdade. Concordo. Eu também senti isso quando eu vi o filme. Ela refere a uma amiga que o negócio deu mal porque ela começou a namorar e a amiga não. Mas concordo com você. Quase coloca ela nesse lugar de as amigas não querem ficar muito perto porque ela vai roubar os homens. É um lugar meio machista de se colocar. É aquele tipo de mulher que só tem amizade com homem, que a gente tinha raiva na escola antes de aprender o que é sororidade, na hora do recreio. E ela diz, eu não tenho com quem conversar. Também fiquei pensando isso, que aí tinha um furo ali nos vínculos dela, ou que a gente não aguentava mais assistir mais um capítulo, que seria a Júlia com as amigas, não sei. E aí eles tiraram essa parte. Oi, boa noite. De máscara fica ruim? Não. Não, então está bom. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Júlia. E, para provar que eu sou fã da Tati, eu vou falar de mim mesma, que eu aprendi com ela. Como eu disse, meu nome é Júlia. Vou fazer 30 anos esse ano. Esse filme mexeu comigo de todos os jeitos possíveis. Comecei a estudar psicanálise esse ano. E estou muito feliz de estar aqui hoje. O que eu queria ouvir de vocês comentando, que foi algo que eu pensei muito quando eu assisti esse filme no domingo e assisti agora de novo, que é muito contrastante quando ela se apaixona pelo... Acho que é a Envid que fala, que ele é uma pessoa que a gente não entende o desejo dele. Ela é super desejante, vai, tenta, muda, descobre que quando está chegando perto do que ela achava que queria, na verdade, muda. E aí, quando ela se apaixonou por uma pessoa que tem um perfil talvez um pouco mais passivo, digamos assim, que até na posição com a outra relação com a mulher que lia Yoga Verde, ele simplesmente só ia na onda dela. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que vocês refletem sobre esse personagem? É sexo que ela queria só porque ele era... Porque ele era bem desinteressante, na verdade. Eu achei o primeiro superinteressante, um homem com quem ela podia aprender tanta coisa e que tinha troca. O segundo, eu acho que ela deu uma pirada ali, puxou ele, tesudo e só, porque depois perdeu o endereço muito rápido. Mas eu acho que eles se encontram em um lugar sem regra, que é aquele lugar da festa proibida que ela vai. Eu acho tão bom essa metáfora da festa proibida, que ela entra sem ser convidada. Que eles têm ali uma coisa quase fantasiosa mesmo, de parar, porque o outro está cobrando dela ter uma idade que ela não tem. Ter filho, amadurecer com ele, correr com o tempo para chegar na idade dele, construir algo com ele. E, de repente, ela conhece um cara... Qual é o limite? O que é traição? Qual o mais íntimo que a gente pode ser um do outro sem ser traição? Vou cheirar seu sovaca, vou fazer xixi na sua frente. Acho essa cena... Isso vai marcar o cinema, eu acho, porque ela é tão bonita, tão diferente. E ela faz um pum. E ela faz um pum num xixi, gente. Demora cinco anos para você fazer um pum, antes de ser um encontro ainda. E eu acho isso tão bonito, porque é uma coisa de uma leveza, de não ter compromisso, de não ter lei, de não ter regra. Mas, na hora que ela vai também já logo morar com ele na rotina, ele é um cara sem muito... Eu li uma vez, sabe aquelas coisas assim, uma cor, uma cidade, aquelas bobagens de revista? E aí era uma modelo, e era essa pergunta para ela, e alguém perguntava assim, e um homem? Ela falava assim, o oposto do anterior. E eu acho que é isso que a Julie fez, é isso que a gente faz com 20 e tantos anos. Quando você fala, não deu certo com esse, tem que ser ao contrário. Eu acho que o Axel tinha uma profundidade, uma arrogância intelectual, uma exigência com ela, e o Envid não tinha nada. Ele era um cara... Ela fala isso, eu me sinto confortável com você. Só que também não era o que ela queria. Porque ela fala, você vai ficar aí, servindo café o resto da vida? Não é isso que eu quero. Mas tem essa oposição, e eu acho que a gente faz isso nas nossas escolhas, quando a gente está mais aprendendo sobre os nossos desejos. Vocês se lembram que ela estava no lançamento do livro, ela estava de lado, ninguém estava dando muita bola para ela, ela sai, ela fica observando, passa um trem, que eu acho que é uma marca da passagem do tempo. E ela tem uma expressão muito angustiada naquele momento, porque acho que ela deve ter uma percepção da passagem do tempo de algum vazio. E aí ela entra na festa. Então, eu acho que ele, de certa forma, era aquilo que ela estava evitando que acontecesse na vida dele. Ele vinha como uma cura para a passagem do tempo, para a solidão, para perceber todas aquelas diferenças. E eu acho que isso... E ainda é muito erótico, como a Tati falou. Então, isso tampona todo o resto e aparece depois. Tem mais uma? Acho que essa vai ser a nossa última. Tem mais duas? Porque a gente tem um horário para terminar, que nós já passamos, inclusive. Eu acho que você pode fazer uma sequência. Está bom, está certo. Boa noite. Meu nome é Gabriele, sou psicóloga, sou estudante de psicanálise, trabalho na Dinamica com a Marielle. E eu fiquei pensando nessa questão do tempo que a Marielle trouxe. Quando a gente se afasta do tempo, a gente consegue perceber coisas, quando a gente está imerso nele, a gente não percebe. E eu, em uma idade muito próxima à atriz principal do filme, estou com 28 anos, beirando as 30, eu fiquei pensando que eu não senti raiva dela, mas eu fiquei muito angustiada com o peso das escolhas que se tem nessa idade. E aí eu fiquei pensando que uma coisa que a gente pensa muito na psicanálise, que é que um pouco de angústia é motor para o nosso psiquismo, mas angústia demais é freio, se torna freio, nos paralisa muitas vezes. E eu fiquei pensando se essa liberdade que vocês trazem, vocês nos 40, trazem essa liberdade dos 20 e poucos, dos 30, uma coisa tão deliciosa, mas essa coisa como se fosse um motor, mas me pensando como também muitas vezes isso, essa liberdade demais às vezes também nos assusta. Então, eu fiquei pensando se essa questão da pior pessoa do mundo tem a ver com essa questão de ter tanta liberdade, do peso de toda essa liberdade. Fiquei pensando um pouco nisso. Arrasou. Achei muito bom. Eu, no final... Ah, várias perguntas. Boa noite. Meu nome é Aline. Eu queria acrescentar na biografia da Tati, que ela é tiktoker também. Eu acho que faltou esse detalhe muito importante. Eu sou amiga da Paola e eu fiquei feliz da importância que ela dá para as amizades. É um prazer ser vossa amiga, amiga. E eu venho um pouquinho na linha da outra colega que estava aqui falando, que tem essa coisa da inveja, de ela ser desejante e tomar todas essas atitudes e ir e vir e tal. Mas, no fim do filme, ela é pega por um aborto, que é uma coisa que te tira ali completamente do controle, de tomar decisões e tal. Você vira uma vítima das circunstâncias e não tem controle nenhum. E isso é uma coisa que te tira do eixo. E, no fim, ela acaba sozinha. Vamos lembrar que ela acaba sozinha, olhando o cara ali com o neném e tal. O primeiro morreu. Então, é um pouco angustiante também saber que, muitas vezes, você está super no controle para escolher, quero ficar com esse, quero ficar com aquele outro, quero essa profissão, quero aquela outra. Mas, às vezes, você está jogada ali completamente sem poder escolher e ir sozinha. E isso me chamou a atenção no filme. Mas é a cena em que ela parece menos angustiada. naquele final. Ela está jogando. É. Pode falar. Oi, eu? Pode falar? Boa noite, eu me chamo Igor. Fala, 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 por favor. Eu estava pensando que é engraçado porque o primeiro ia ter filho. Ela não queria ter filho. E, depois, ela acabou tendo um filho de segredo, e também essa questão da crítica ao segundo, que ele fazia café e ela vendia livro. Então, tinha ali. Estava no mesmo nível intelectual, então, talvez ela seguia naquele segundo, e, por isso, ela deu uma nele, e, no primeiro, acho que ela talvez se sentia inferior. Isso é uma reflexão que eu gostaria que você tenha, se possível abordar. O que a Gabriela falou sobre a angústia dos 20, 30 anos, eu acho perfeito, Gabriela. Eu não queria voltar por nada no mundo até essa idade. Nunca. Assim, sou muito mais feliz hoje. Tanto que, assim, eu acho... A Águas de Março tem uma parte, uma estrofe da música que fala, é o fim da canseira. Eu acho que é uma canseira essa liberdade toda. É uma angústia sem fim. Tem a sua beleza, a sua leveza, mas é muito angustiante. Eu acho que aí depende de cada um. Pessoalmente, sou muito mais contente, tendo algumas coisas que eu já consegui escolher. Então, eu acho que é superinteressante isso que você fala. E eu acho que esse filme não é um filme livre de angústia. Ele tem a sua beleza, mas eu acho que ele é bastante angustiante. Eu, no final do ano, eu passei, desde que eu engravidei, que a gravidez dura um ano, é mentira que dura nove meses, aí depois minha filha está com quatro anos, então, nos últimos cinco anos, todo dia antes de dormir, eu falava, em algum momento, ela vai com o pai para o Rio de Janeiro, passar, sei lá, uma semana, dez dias, e, nesse momento, eu vou estar de férias de todos os meus trabalhos e eu vou passar três dias sem fazer nada e eu vou me sentir de novo com, sei lá, totalmente livre, vou ver o amigo que eu quiser e vou me sentir de novo com 20 anos. Eu preciso disso, senão eu vou ter um troço. E aí aconteceu exatamente isso. Ela foi, no final do ano passado, com o pai para o Rio, passou uma semana lá, eu estava de férias de todos os meus trabalhos e eu entrei numa depressão que eu falei, meu Deus, devolvam a minha vida, eu não quero isso. Tinha 30 amigos para ver, no segundo amigo, eu já estava tendo crise de pânico, porque eu falei, pelo amor de Deus, eu não aguento ver tanta gente e ficar indo em tanto evento e, pelo amor de Deus, me tira dessa festa. E aí eu precisei passar por isso para descobrir que eu estou achando bom ter 40. É bem angustiante essa idade, porque é muita possibilidade, muita coisa. Dá uma acalmada depois mesmo. Eu acho que tem uma inveja trocada. Eu acho que as pessoas mais velhas têm, muitas vezes, a inveja de todas essas possibilidades e o contrário também, que tudo o que você quer, sei lá, ir no aniversário de criança e não pensar, nossa, posso transar com todo mundo, meu Deus, e agora? Não, não precisa exagerar. Não precisamos exagerar. Gente, dois anos de pandemia, eu quero ir em aniversários de criança, que eu não fui ainda. Acho que você pegou pesadíssimo agora. Não estava nem no horário para você falar um negócio tão pesado desse. Eu só queria encerrar dizendo que isso do desejo é muito interessante. Eu tenho um namorado que estou namorando há pouco tempo, há um mês. Ele veio com um papo para mim, não, agora a gente acabou de se conhecer, mas mais para frente, um pouco, daqui a seis meses. Achava bom a gente conversar sobre relacionamento aberto, porque eu sou um adepto, eu acho isso muito interessante, não sei o quê. Eu fiquei quietinha, eu falei, vamos ver. Aí a gente vendo esse filme, na hora que ela fala para o marido, daqui a pouco eu chego em casa. E, na verdade, ela entra em uma festa e conhece outro cara e só chega no dia seguinte de manhã. Ele olhou para mim e falou, que absurdo, o cara está esperando ela. Ou que um homem brasileiro diria. Aí eu olhei para ele e falei, eu soube assim. Eu falei, você quer um relacionamento aberto? Ele, eu, não. Aí eu falei, obrigada, a pior pessoa do mundo. Então, a pessoa, às vezes, deseja, não sabe nem o que está falando. Só queria dizer isso. Ainda bem que ele não veio. Eu queria enfatizar uma coisa para você. Ela, assim que ela tem o contato com a morte dele, tem aquela conversa profunda. Quando ela fala com o Wade, ele já não tem mais nenhuma... Ali entrou a morte. Você vai passar 50 anos. Ela nunca deve ter pensado que ela ia passar 50 anos vendendo livro e ele 50 anos vendendo café. Mas ali não. Acho que ali entra a finitude da vida. E ela percebe que não dá para ficar 50 anos. Porque não tem mais tempo. Você não tem mais 50 anos. Eu acho que é isso, independente do momento na vida em que você percebe que você não... Porque muitas pessoas percebem que não tem mais tempo muito cedo, em função de experiências de vida, às vezes, pela própria morte de alguém, às vezes, sei lá por quê. E tem pessoas que nunca percebem. Elas, com 80 anos, elas ficam muito... Acho muito estranho que as pessoas morram. Então, ali não. Acho que ali começa uma outra coisa da personagem com a passagem do tempo, com a morte. E aí ela pode... Eu gosto da sua leitura. Ele jogava na cara dela algumas coisas. Ela também vai jogar na cara do próximo, no efeito dominó. Mas acho que ali também entra a questão da morte, da passagem do tempo, do que é irreversível. E é por isso que esse filme não pode ser uma comédia romântica. Porque ele traz uma coisa que é impossível. Você vai perder e não vai ter nunca mais. Não tem muito romantismo nisso. Pode ter muito amor, mas não romantismo. Bem, gente, a gente, infelizmente, está na hora. Está acendendo mais luzes. Isso quer dizer que nós vamos terminar. Quando eu estiver cega, é hora de ir embora. O próximo filme que a gente vai debater é Deserto Particular. Só que eu não me lembro exatamente que dia de maio é. Acho que é 9 de maio. Não decorei ainda. Mas vai sair nas redes sociais. Aguardo, então, vocês para o próximo. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada, Marielle. Muito obrigada, Tati. Obrigada. Obrigada. Obrigada.